Minhas companheiras e meus companheiros do sistema elétrico, trabalhadores eletricitários do Brasil, minha mais profunda solidariedade a esta luta e este gesto, 72 horas de greve para denunciar a entrega do patrimônio público a grupos econômicos privados, inclusive estrangeiros e denunciar a postura entreguista do presidente Wilson Pinto. Por esta razão, esta luta de vocês significou e significa que o sindicato é cidadão. Pensa na sua categoria, porque defender o patrimônio é defender a categoria, defender o Brasil, a soberania nacional é defender também sua categoria. É um gesto de um sindicato ou de uma categoria nacional altamente respeitável. Por isso, contem comigo, como aliás vocês sempre contaram, desde a época em que eu fui presidente do sindicato dos metalúrgicos, também quando eu fui presidente nacional da CUT e na condição de deputado da classe trabalhadora. A luta continua, vamos seguir em frente.